Como anda o seu coração? Hoje é dia de ir ali, ó! Dito ergo espirométrico, você já fez? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Vocês já conhecem essa sala? Eu já mostrei mais de uma vez o teste ergo espirométrico ou aquele teste de esforço que a gente acostuma a ver na esteira. Mas hoje, doutora Renata, explica pra gente qual é a grande importância nesse momento do teste ergo espirométrico. É só pra saber meu PACE, VO2? Não, hoje ele ganhou uma outra importância, né Silvio? Apesar de você não ter tido Covid, a gente tem feito muito teste cardiopulmonar, que é o teste ergo espirométrico, pra quem teve Covid. Então, quando a gente olha as diretrizes nacionais, internacionais, de retorno à prática de atividade física após o Covid, o teste ergo espirométrico entra ali como o grande exame pra ser feito. E, então, nesse momento, esse é o teste, pra gente voltar à prática de atividade física após Covid com segurança. Então, se já era importante pra você que quer ingressar de forma correta no mundo das corridas, você que quer fazer uma primeira maratona, uma meia maratona, se aventurar nas longas distâncias, já era muito importante fazer pelo menos uma vez no ano. O ideal são duas vezes. O ergo espirométrico, agora então ganhou outra importância. Sem dúvida. O ideal é, depois que estiver recuperado, estiver aí já, digamos assim, entre aspas, normalizado. É, a ideia é, passou o quadro agudo do Covid, esperar pelo menos 14 dias, aí passados esses 14 dias sem sintomas, aí vira o médico, e aí a gente tem um protocolo de avaliação pós-Covid, que inclui o teste cardiopulmonar, que é esse que o Silvio vai fazer hoje, o ecocardiograma com análises avançadas. Então, não é o ecocardiograma convencional, né? Tem saído muitos estudos mostrando que o Covid ataca o coração também, e o ecocardiograma só vai ver no caso de agressões muito grandes. Então, a gente quer ver o detalhe, e no detalhe a gente vê no ecocardiograma com técnicas avançadas. Chama-se ecocardiograma com strain. E o outro teste que a gente faz também é o teste de análise do comprometimento nervoso do coração. que se chama testes autonômicos cardiovasculares. Então, esses são os exames básicos, além do exame de sangue, né? Então, esses são os testes básicos para retorno com segurança após o Covid. Muita gente tem buscado esse exame? Muita gente, porque muita gente está tendo Covid, né, Silvio? Absurdamente. Infelizmente, a gente está há um ano aí com muita gente tendo Covid, agora as pessoas já estão tendo Covid pela segunda vez, e óbvio que no período do Covid não é para ficar fazendo atividade física, né? Então, quando a pessoa está com a infecção, tem que ficar de repouso, tem que acalmar um pouquinho, mas as pessoas ficam nervosas e querendo voltar logo a fazer atividade física, querendo voltar logo a correr. Então, a recomendação é essa. Passou o período mais importante da infecção, em que a pessoa tem mais sintomas, espera 14 dias, e já volta nesse... Passados esses 14 dias, já vai direto no médico. E aí a gente já faz toda essa bateria de exames para poder retornar para a atividade física, não só com essas orientações que você falou, sobre peso, etc., porque é claro que muda no pós-Covid, a pessoa vai ter que recomeçar, alguns recomeçar de muito atrás, outros não tanto, mas recomeçar com segurança, o que é o mais importante. E não ter pressa, né? Então, vamos ver o seguinte, se você ainda não conhece o exame, vamos dar uma pincelada já já em tudo, e daqui a pouco eu mostro, a gente vê como é que foi o resultado. Vamos lá? Primeira coisa, já tirei a máscara, estamos aqui já no ambiente controlado, óbvio. O que é esse negócio, doutor Renato? Isso aqui é um teste para ver a sua função respiratória em um segundo. Então, é para ver o quanto de ar você consegue expirar em um segundo. Você vai encher o peito de ar, encher mesmo, colocar a boca aqui em volta e dar um soprão forte e rápido. Vamos lá? Vamos lá. Você vai aqui? Só soprar? Encher o peito de ar. Isso, coloca a boca em volta e o soprão. Vamos lá. Isso. Excelente, Silvio. Olha lá como é que é. E agora? Agora a máquina pede para fazer mais algumas vezes, então você vai fazer de novo. Ih, então vamos lá de novo. Daqui a pouco eu volto, então. Vamos lá. Fica devidamente paramentado. Estou acostumado a correr de marca. Para mim não tem vantagem nenhuma, né? Essa batida é abertinha na frente, né, Silvio? Essa batida é melhor, né? Mais confortável, mais anatômica. O legal é assim, como é o meu terceiro ano que eu acompanho aqui na Kerr, vamos ter condição de fazer uma boa comparação, né? Eu estava olhando ali, eu cheguei a 18 km por hora ano passado. E o teste demora em média 12 minutos. É, o ano passado você fez em 1,22, esse ano você é um pouquinho mais pesado em relação ao tempo, então eu acho que vai fazer um teste mais curto, mas não necessariamente um teste pior, porque a gente não compara com o tempo, a gente compara pelo V2, pela velocidade, pela inclinação que você vai alcançar. Eu vou cair na esteira ou não? Vai cair não. Ninguém cai. Vai dar até que o trito, então. Então vamos começar? Pode dar um play, então. Vamos lá. Vamos lá. Está valendo, hein? Essa é a minha visão aqui, ó. Filipe, ó. Bolezinha, né, Silvio? Boleza. Tranquilidade. E aí, Silvio, tranquilo por enquanto? Gostei, na praça. Vamos ver. Vamos lá. Está com 9 km por hora, 9,2, 2% de inclinação. Vamos lá. G2 no momento de 26. Tem muita coisa pela frente ainda para acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto